Fala galera, beleza? Aqui é o Fostgame na área e hoje eu estou sozinho aqui, o meu amigo Henrique acabou tocando ele na igreja e vai voltar mais tarde. Hoje eu estou trazendo a Gameplay aleatória, estou colhendo um soja aqui na Fazenda Barretão, Farm 17, vou estar usando essa CR 5.85, esse é o 7630, deixa eu erguer um pouco o FL dele, como você pode ver é o 7630, uma bazuca aqui, daqui é Macheto, e vou estar trazendo aqui também, esse Volvo com essa granelena aqui, Randall, muito show também, da hora. Lembrando, todos os links vão entrar na descrição, ok? Vamos lá para o trabalho então. Está colhendo aqui. Colhendo um soja. Eu gostei desse mapa, cara, ele é bem... tem bastante desinível, é curva de nível, né? E... é bem leve. O mapa aqui vai estar na descrição também, todos os mods vão estar aqui. A cantadeira é muito show, galera, é muito top. Opa! Olha o Novaís, olha o Novaís. O legal é que tem um pezinho de canola aqui. Será que vai poder? Não. Não, 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 pera a intenção, a colheita dela é bem bonita, galera. Vou buscar a ideia dela mesmo, é bem... bem bonita. Nossa, de comprida o terreno. Acho que eu vou... Vou aturar reto aqui para colher esse pedaço aqui primeiro. Colher esse pedacinho aqui. Se não, cara, a nossa colheita deira pode encher lá no fundo, que fica ruim para a gente. Lembrando, galera, é... a gente está trazendo aí com o Henrique Gamer aí, o link do canal dele vai estar na descrição. Mas ele está trazendo uma série de farm 15 aí no sítio Boa Vista, e a gente já gravou o primeiro vídeo aí, como vocês podem ver. E vai estar... a gente vai estar continuando, ó... Tá gravando o segundo episódio. O primeiro episódio foi na colheita. Se vocês apoiarem, eu posso estar trazendo mods brasileiros ali para ele, deixando tudo na... link na descrição, ok? Deixa aí nos comentários, nos comentários, e se vocês gostam, vocês apoiam. E... logo em breve eu vou estar trazendo também aqui séries de farm 17, só o Henrique adquiriu farm 17 dele. E... vamos estar trazendo aqui gameplay junto. E... Eu vou estar também trazendo, quando eu melhorar o meu setup gamer aqui, Estou trazendo gameplays de... Deweater 3, Latino 2, GT5... Por enquanto eu vou poder trazer só a farming e... E... Eurotruck e American Truck. Se aparecer algum outro jogo, tipo o PB... É... vou estar até trazendo também. Eu vou... Ver como é o desempenho do meu PC... Posso até trazer o... O PUBG tentar trazer. Vamos ver mais pra frente, né? Porque eu estou pensando em mudar meu setup. Eu vou... Vou mudar o comportamento. Eu vou montar o computador do zero. Aí vai ser... Melhor pra mim. Vou ir sozinho aqui, galera. Melhor que as armas atrapalham a visão aqui. A coletadeira é muito show. Estamos aqui em 28%. Vamos ver se vai estar enchendo a coletadeira até o fim do vídeo. Opa! Achei que ia passar. Eu vou estar tentando trazer, galera... É... Vídeos... Todo dia, às 7 horas. Eu vou tentar estar trazendo... Que... Eu trabalho durante o dia... E eu mexo com essa parte do canal só à noite. Eu gravo uma noite, edito e no outro dia eu posto. Agora eu estou... Eu estou... Agora eu estou gravando aqui sozinho. Porque o Henrique, como eu falei, vocês não podem vir. Mas o próximo vídeo que vai sair vai ser... Com ele aí na... Segundo episódio. Estou trazendo uma gameplay aleatória hoje só. Colhendo um pouco. Eu vou... Aumentei a minha... Minha nerd de... Dois para dez mega. Eu vou... Estar conseguindo... Depende de conforme eu... Vai para renderizar o vídeo, né? No Vegas. Se... É tudo certinho, certo. Eu quero tentar trazer a... Em full HD os vídeos para vocês. Começar a trazer em full HD. Qualidade um pouquinho melhor. Que com dez mega eu vou conseguir... Enviar eles mais rápido, né? Vai ficar bom para nós. Nossa sojinha aqui não está rendendo muito agora. Falta de passar adubo. Aí eu cheguei aqui e já estava acessórdia lá para colher. Compreendo lá. Tá feia, filho. Mandava atrás e o cara comeu com ele, né? O chão deve estar bem em vão para a flutadeira pular tanto assim. Olha que linda. A flutadeira é muito da hora, né? Deixa aí nos comentários, galera, que... Que mapa vocês querem que eu... Que a gente traga... A série aqui do Farm 17. Vocês querem mapa mod. É... Diga o nome do mapa. Ou querem o mapa da... O mapa da Tina Digium. Ou do mapa original em si. Deixa aí nos comentários e aí para mim estar sabendo o que vocês querem. Lembrando, não se esqueça de se inscrever. É só poder dar um like. E bora compartilhar com o canal EpaFei. Somos apenas iniciantes, mas... A gente vai estar melhorando aqui. Vai trazer melhores qualidades, melhores vídeos e... Espero com o apoio de vocês. Tá aqui 53%. Nosso amigo... Tem aqui aí... Tem o canal dele lá, galera. Dá uma passadinha lá no canal dele. Se inscreve, se inscreve, deixe seu like lá, fortalece, ó. O cara aqui, ele... Ele que me ajudou aqui, ó. Sobre o canal, me ensinou a editar, os vídeos, fazer tudo. E... A próxima grande player, ele estará conosco aí. Estará fazendo firme. Bom, isso. Eu tentarei estar trazendo mais... Alguns participantes. Vai ser muito bom. Nossa, galera. Não vai enchendo as cortaveiras nesse vídeo, credo. Essa soja não rende nada. Dá um liga lá no volvinho. Ai. Ai, que é tão loninha pro lado. Que é chegar bonito, hein. Um abraço lá pro... Pro meu primo. Ele que é caminhoneiro. Dirige um volvo desse branco. O seu Ricardo Ulisses Turcato. Conhece mais ele como... Como caminhoneiro do Tec. Do Tec. Ele tem... Ele tem um apelido também, que... É... A galera conhece bastante ele como angolano. Um abraço pro meu primo aí. Gente boa pra caramba. Olha. Em si, ali na caixa, Aparece que encheu, né. Mas estamos a 60... 70%. A cortadeira é bem bonita, fi. Olha. Por dentro, os detalhes. Os banquinhos. O nosso computador de bordo. Nossa, filha. Isso é difícil esperar uma máquina dessa. Quero até... Quero pegar a prática. Um somzão lá. Um arzinho condicionado. Eu já andei em máquina da... New Holland, mas... Foi apenas a T-657 e a T-T-40. Máquina dessa nunca... Entrei dentro. Deve ser massa. Nossa, filha. É muito grande essa roça. Vou tirar uma frente de frente assim. Que coisa mais linda. O negócio é que a gente tá de verde. Eu nem... Nem sabia que a gente tava de verde. Nossa operada. Lembrando, galera. Eu tentaria estar trazendo aí... Informações aí... Direto da Giantsoft, desenvolvedora da farm. Sobre o farm 2019. Eu fiquei sabendo aí... Sobre boatos. Que a... Cláss vai entrar no... No jogo também. No farm 2019. E terá melhoração nos gráficos. E... A gente vai estar... Esperando na torcida que... Tudo mude... Mude o sistema de multiplayer também. Porque no farm 2017 tá um pouquinho complicado. E assim que eu lançar o jogo. A gente vai estar trazendo aqui. Nossa primeira gameplay no jogo. Eu sempre lança entre dia... É... 10 a... A 20, se não me engano, de... De outubro. Se eu não... Se eu não tiver enganado. Se eu tiver errado. Deixe nos comentários. Ano passado... Ano é atrasado, na verdade. Eu lançou o farm 2017. Dia 26, se não me engano, de outubro. Esse ano pode como eu lançar em... Finalzinho do outubro como é isso. Mas tá muito da hora o game. Pra quem gosta aí de... Simulação da agricultura. Eu, na minha opinião, esse acho que é o melhor game que tem. Claro que tem concorrência, né? Eu já joguei, ó. Formexpert. Não achei, cara... Legal. Os gráficos dele. É pesado. Uma... É muito pesado o jogo. É... Eu não... Na verdade eu não achei muito legal ele, assim. Cara, não... Não gostei muito dele. Não... Não foi minha cara. E já tem... Não testei ainda o... 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 O que é? O Catony Crofts. Eu não consegui tá achando aí... A versão pra comprar. A versão... É... Demonstrativa. Eu não consegui tá achando. E... Posteriormente eu vou tentar até trazendo... O Game 3 e... Puro Farming 2018 também. Vamos ver como anda o canal aí. Se a gente conseguir crescer. Tentarei se tá trazendo aí pra vocês. Pra conhecerem o game. Tá... Tá trazendo... O Game 2 Player. Que é um game bacana também. O Corrente é do Farming. Mas... Creio eu que não vai bater o Farming. E o Farming tá muito avançado. Tá... Ela é muito... Muito linda a imagem. Os caras fazem o game pra rodar em PC fraco, cara. É muito... Muito bom. Nossa, a máquina aqui tá... Encheu. Tá abrindo o cano dela. Tá o Renzinho aqui. Bem linda essa máquina, cara. Linda o seletório dessa lona aqui. Tá indo com o nosso 7630 lá. O Bazuca. Legal que ele... Opa! Parece que eu estrago a cultura. Legal que por dentro ainda ela é bem esquisita. O Lamax que isso é o que. Bazuca assim, pra quem... Gosta de jogar em mapas pequenos. É boa, cara. Eu gostei dessa Bazuca. Bem boa. Ela tem capacidade, se não me engano, de... 14.600. 14.700 nos litros. Deixa eu ver se aparece o cano. Olha que lindo lá descarregando. Legal que não tem física no cantinho ali. Parece que tá jogando fora. O lindo do Farming agora é que ele deixa... Esse montinho, né? Que o anel se descarrega e... Deixa aquela batatinha no pneu. Pneu pra pudo. Apresenta bem que tá carregando peso. E aí? Olha lá, dá uma água e... Tá com o trator lindo da Rio. Acaba perdendo. O que que é aqui? Será que é a loja? Não, aqui é o cerealista. É interessante, é bonito o cerealista. Tá retirando o cano aqui. Tá descarregando o nosso Volvo. É muito difícil esse sistema aqui de lazuca. Ae! A qualidade do grão. Ah, enfim, não vai mostrar. Muito lindo. Então é isso galera, vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Lembrando, os links dos mods vão estar tudo na descrição aí pra quem quiser baixar. E na próxima gameplay aí o Henrique estará conosco aí, fazendo parte. Beleza galera? Forte abraço a todos.